Dos telões às mesas e cadeiras, internet, comida, água, segurança a postos e o balcão de informações recheado de comunicados. Os últimos ajustes foram feitos. Agora é hora de começar a décima edição da cúpula de chefes de governo e de estado do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante três dias, mais de mil profissionais de imprensa de várias partes do planeta vão acompanhar aqui, deste centro de mídia, o encontro do BRICS. Os chefes de governo e de estado dos cinco países confirmaram presença. O tema desta edição é a colaboração para o crescimento inclusivo e para a prosperidade compartilhada na quarta revolução industrial. Este jornalista indiano tem a missão de reportar o que acontece no BRICS para toda a Índia e tornar o grupo mais conhecido por lá. Já este repórter de um jornal chinês afirma que o BRICS é um tema de relevância na China e que os chineses veem o grupo como uma oportunidade para estreitar relações. Segundo ele, é hora dos países que compõem o grupo dividirem maior responsabilidade para tratar de temas como o protecionismo comercial. Em 2017, somando as transações comerciais com Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil mais vendeu que comprou dos companheiros do BRICS. As exportações brasileiras para esses países somaram 56 bilhões de dólares. Já as importações feitas pelo Brasil dos quatro países somados, ficou em 33 bilhões de dólares. Saldo positivo para o Brasil, de quase 23 bilhões de dólares. Os três principais produtos brasileiros vendidos para o grupo foram soja, minério de ferro e petróleo. E o que o país mais comprou foram componentes de telefonia, produtos de radiodifusão e aparelhos celulares. O encontro do BRICS começa nesta quarta-feira com um fórum empresarial, seguido de um jantar em homenagem aos chefes de Estado e de governo. Na quinta, em uma sessão privada, os líderes vão discutir o papel do BRICS nas decisões globais e na manutenção da paz, por exemplo. Depois, em uma sessão que será transmitida ao vivo, eles vão tratar dos desafios e das oportunidades da quarta revolução industrial. Na sexta, está previsto o encontro dos chefes de governo e de Estado do BRICS com outros líderes da África, para discutir o papel do grupo no continente africano. Estão confirmadas as presenças dos presidentes de Namíbia, Gabão, Angola, Senegal, Uganda, Togo e Ruanda. Haverá também um encontro com líderes de países como Argentina, Turquia e Jamaica, em uma reunião expandida do BRICS. Ao final da cúpula, a declaração de Joanesburgo deve trazer uma lista de medidas a serem postas em prática no próximo ano, como a criação de um grupo de trabalho sobre operações de manutenção da paz, o desenvolvimento de um centro especializado em pesquisa de vacinas e a criação de uma rede de parques tecnológicos do BRICS. Outros dois itens que farão parte desta lista são de interesse especial do Brasil. O primeiro deles, a instalação da sede de um escritório do novo banco de desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS, em São Paulo. O que nós esperamos que possa ocorrer, ou seja, a inauguração no ano que vem, durante a presidência do Brasil. E a assinatura de um memorando sobre aviação regional, que também é iniciativa do Brasil e que foi concluído, deve ser assinado pelos chefes de Estado e governo.